que o link do nosso Telegram está na descrição do vídeo. Se nosso canal aqui no YouTube sofrer qualquer tipo de censura, de restrição em função da abordagem múltipla, nós ainda temos o Telegram. Então se inscrevam no Telegram, nos acompanhem no Twitter, é muito importante que estejamos todos consorciados. Eu quero colocar algumas questões que essa semana foram bastante polêmicas em relação a essa possibilidade de censura. Muitos canais receberam uma comunicação, uma espécie de advertência prévia de que a plataforma estaria muito atenta ao perfil de cobertura do conflito na Ucrânia, dizendo que a plataforma não permitiria que os canais se locupletassem da cobertura com o objetivo de, de alguma forma, oferirem lucros, oferirem vantagens. Isso é uma situação muito genérica, pessoal, porque não nos dá margem para que nós possamos saber qual é a nota de corte. Eu entendo que se a coisa fosse no sentido de coibir o sensacionalismo, o clickbait, teria inclusive meu apoio. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, para qualificar a informação. Já há uma dificuldade técnica enorme para que nós possamos entender o que é propaganda e o que é fato nesse conflito. O que é verdade e o que é mentira. Vejam, por exemplo, essa semana, nós tivemos aí o cruzador russo de mísseis guiados, o Moskova, nas profundezas do Mar Negro. E existem versões conflitantes em relação ao que teria acontecido com o Moskova. A questão é, nós não temos condição técnica à distância de aferirmos o que aconteceu de maneira categórica. Por isso, a importância de abrirmos espaço para especialistas técnicos, como o major-general português Raul Cunha. E já quero dizer para vocês o seguinte, vem mais gente especializada na área com experiência na Europa, com experiência no continente europeu, com especialidade, especialização na cobertura de conflitos internacionais. Outros especialistas virão. Outros especialistas virão. Outros oficiais importantes que participaram desses conflitos vão conversar conosco. Por isso, eu preciso que esses vídeos sejam muito assistidos e compartilhados. E eu vou dizer para vocês de forma muito franca o motivo. Se você tem uma procura muito grande pela fala de especialistas como o major-general Raul Cunha, esse pessoal, naturalmente, tem todo o direito, inclusive, talvez eu fizesse o mesmo, precisa encontrar uma maneira de otimizar o seu tempo. Então, para que eles possam otimizar o tempo e passem o seu conhecimento, eles vão falar aonde a repercussão for maior. aonde a repercussão for maior. E é importante, nesse sentido, que nós estejamos cientes disso e possamos trabalhar juntos para que a informação siga sendo compartilhada até onde nos permitir. A censura me preocupa muito, porque a censura pode ser o presságio de um blackout para que, de alguma forma, pecharmos, criminalizarmos, criarmos um consenso na opinião pública de que a situação é dessa ou daquela monta, se autoriza em violências. Eu dei os exemplos anteriores, por exemplo, em relação à islamofobia. A islamofobia que foi muito praticada para que autorizasse a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, o bombardeio da Síria, o ataque à Líbia e todas essas questões, por exemplo, no próprio continente africano, na África subsaariana, no Sahel, que partem da premissa que há um consenso na formação da opinião pública nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha, que criminaliza, de alguma forma, aquele crédito. Porque faz com que as pessoas... Eu vi isso em muitos aeroportos europeus, por vezes, crianças, idosos, que, ao se depararem com alguém em vestes típicas, islâmicas, já, no caso das crianças, se agarram nos pais, já, no caso das pessoas idosas, muitas vezes, os casais ficam mais juntinhos. Quer dizer, isso é uma situação totalmente vinculada à propaganda. Nós não podemos permitir que preconceitos de nenhuma monta neste ano de 2022, em pleno século XXI, sejam alardeados sem que nós nos manifestemos. Então, a censura me preocupa muito, porque é muito difícil cobrir esse conflito, é muito difícil, inclusive, predizer o que vai acontecer sem que nós tenhamos a presença de especialistas. E os especialistas têm que sentir liberdade para expressar o seu conhecimento, sua opinião a respeito dos fatos que vivenciaram e que vivenciam. Esse canal já ouviu o Luiz Kauaguti, que está na Ucrânia. Esse canal já ouviu inúmeras russas, inúmeras ucranianas, inúmeros ucranianos e russos que puderam falar livremente a respeito da sua impressão. A cônsul da Rússia em Belo Horizonte, a Carolina Bernardes, já esteve aqui a Valéria Fominá, já esteve a Condessa Nasta, estará nesta semana a Olga do Brasil também, que é russa, e tem um canal muito grande aqui na plataforma conversando com a gente. E eu acho que nós precisamos entender que sem ouvir as pessoas locais, sem ouvir as testemunhas, eventualmente até oculares de fatos que estão acontecendo e estão sendo narrados, nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo nesse conflito. E esse conflito parece caminhar para uma situação muito delicada, porque já são muitos os rumores de que uma guerra por procuração esteja sendo travada no território ucraniano, inclusive com a presença, eventualmente, de oficiais que seriam membros de países da OTAN. Não sei se pagos, se como mercenários, se como especialistas técnicos, como consultores, é difícil que a gente faça essa afirmação categórica, mas vejam, por exemplo, o que aconteceu e acontece em Mariupol, ali no Mar de Azor. Vejam, por exemplo, o que acontece nos conflitos mais difíceis da região leste, ali próximo ao Dombás, onde estão unidades especializadas do exército ucraniano, onde durante oito anos o exército ucraniano, de alguma forma, se preparou para um enfrentamento de maior monta com os russos e, efetivamente, parece que hoje os russos estão enviando todos os seus esforços para aquela região, para a região leste do território ucraniano, para que ali, eventualmente, consigam estabelecer uma cabeça de ponte em direção ao Mar de Azor. E se nós imaginarmos os mapas históricos da Nova Rússia, quem sabe, inclusive, tentarem uma investida contra a própria cidade de Odessa. Clodo...